Olá pessoal tudo bem com vocês? Estou aqui no centro de Garopaba ainda. Estou vendo o mar daqui e o tempo fechou. Tem uma previsão de 30, 40 por cento. Vai chover depois das 16 horas, 17. Está bem friozinho. Vamos dar uma volta na cidade? Vem comigo. O que mais tem aqui são kitnets, apartamentos para alugar. Eu li que isso aqui é uma cidade de vinte mil habitantes hoje e na temporada chega a setecentos e setenta mil, né? Então eu até estava lembrando que o prédio da prefeitura é relativamente pequeno, né? Para a quantidade de habitantes. Espero que isso demonstre realmente que é uma prefeitura enxuta, como certas cidades que a gente vê. Aqui é a igreja, a pracinha central, mas acho que eles consideram a matriz aquela igreja histórica lá que eu já mostrei no vídeo anterior. E essa praça bem cuidada, bem limpinha, com aquele recipiente para jogar vidro, para ver se a gente elimina as long necks do chão, né? De jogar pela janela da janela do carro, como muitos ainda fazem. É paróquia São Joaquim. E essa praça central aqui, tem um banheiro masculino, feminino, aberto, limpinho, bem cuidado. Aqui tem, proporcionalmente, tem um comércio muito ativo para o tamanho da cidade. E eu vi essa boa loja aqui, loja das toalhas Casa Vitor. Tem preço bom e bastante variedade, talvez pela influência de Brusque, né? Que é a cidade do, da parte de tecidos, roupas, essas coisas, brusca, tem muita confecção. E aqui já tá uma influência aqui, com bastante variedade aqui. Um comércio forte. E eu acho que ele sobrevive mais em função da... na época de veraneio, né? Ele deve ser o forte do faturamento aqui, ó. Essa aqui é a principal rua de comércio. Prefeito João. Loja da Vivo, bastante lojas. A Gelomel, que tava bem movimentada no fim de semana, apesar de não ter quase ninguém. E... Tattoo, piercing, moda íntima, aqui. Mordomias conveniência. Bastante... Açaí. O restaurante tinha rodízio de pizza, a R$ 39,90. Uma bicicletinha bonitinha, né? Uma loja de pijama. Prata da gata. Uma loja de conveniência. Aqui ele tá sempre ouvindo umas músicas... Boa! E aí Aqui tá catita. Aqui tá reforma. Ah, achei mais um de toquinho aqui. Parece que só eu sofri o rento aqui. Tem uns caras de camiseta. Olha isso aí. Já tirou a blusa. Esse cara... Calore. Carifazero, repito, aqui em Garopaba. Ninguém paga ônibus. Na loja com umas camisetas diferente. Nina Garden. Fotografei ela já e mandei pra família. Já que eu tenho uma cunhada Nina. Iron Maiden Brush Deep Purple. Tudo da minha época. Aí o centro comercial. O Ux. O Ux diz que são... Cookies Macio. Alguém conhece essa franquia? Essa marca? Cookies com recheio cremoso. Se alguém conhecer, dá um oi aí pra mim. Eu não conheço. Fiquei curioso. Aqui mais um prédio comercial. Uma casa de panquecas. Cozado. Passei aqui fim de semana. Ela não me chamou atenção. O que será? Não a vi. É que tava apagada. Não funciona no inverno. A gente nota nessa parte. Que... Alguns comércios já encerraram... A temporada. 2023. Encerraram em... Alguns puxaram até maio. Abril, maio. Aí eles vão a fechada a julho e agosto. Pra reabrir em setembro, né? Você pega isso aqui num dia de... Verãozão, né? Janeiro. Isso aqui deve ser uma loucura. Aqui tem uma... Laboratório. Uma lojinha de roupinha pra frio. Tchau, tchau. Camisetas turísticas a partir de duas por quarenta e oito. Essa aqui eu entrei no fim de semana. Aí tinha tipo uma... Tipo uma jaqueta, moletom, aquelas coisas... Bem indiana, sei lá o que é. Poxa, fiquei apaixonado por uma. Mas muito caro. 320 reais. Olha como lá já acaba a cidade. Tem pasto, tem um condomínio e tem, de repente, uma parte que ainda tem uma vaca pastando. Gelateria e cafeteria. Uma primavera bonita. Um coffee shop. Aqui em frente tem um resto bar, buffet livre aquilo. Já tá aberto. Shopping. Não se entrega não. Trabalha direto. Já que tamo aí, vamos abrir, né? Vamos trabalhar. Bar imobiliária Regis Toseto. Essa aqui também é a Lanchonete Maria Fumaça. Hambúrguers à la minutas. Super cachorrão, crepes. Tava bem movimentada no fim de semana. Tem praticamente dois locais de atendimento funcionando agora nessa época. Aqui, açaí e outras coisinhas. E os lanches. E uma boa área pra você. Com televisão. E bem confortável. E aí, na boca da praia, né? Isso, já repito, né? Esses aqui, na alta temporada, não dão conta de atender. Como uma vez eu falei com o dono de um restaurante, lá na minha cidade, dia comprida. Ele falava, é, aqui é bem cruel. Porque oito meses do ano, tirando os feriados, você fica com a casa vazia. E quando é hora de faturar, é tanta gente que você não consegue atender. Tem estrutura pra atender todo mundo. E é bem o que o pessoal acontece na... Açaí tem bastante, né? Eu até tomei um açaí. Mas tenha vontade, hein? Ontem lá na... Lembrem, eu insisto com vocês. Dê um joinha aí, ó. Parei agora no meio do caminho aí. Pra vocês darem um joinha. E se inscrever no canal. É importante. Dê um joinha. Alô. Mais uma casa aqui de... Petisco, pastel, caldo de cana. Gelo Mel, restaurante, sorveteria. Essa sorveteria... É uma franquia. Paradora da Aropaba. Restaurante lá. Bem na boca da... Bem na boca da praia. As cadeiras preparadas pro inverno. Bem cá e chegamos então a praia que nós já filmamos, né? Bem calma hoje. Acabou o surf. Acabou a ressaca. Acabou o ciclone. Tô vendo o senhor com chimarrão. E ele comentou que... Praticamente... Na opinião dele, 80% aqui é gaúcho. 15% é Brasil. Afora. E 5% é Garopaba. Falando que é muita gente de... De fora também. Seria... Praia de Gaúcho. É. Um jardimzinho aqui. Cas... Caço... Caçoarinas. Acho que são elas. E umas pedras. Aqui eles adotaram esse sistema aqui pra colocar as ditutas de cigarro. Mas tá bem cheio. Alguém tem que vir e esvaziar. Ah, Andaluz. Gastronomia e Chaufferiers. Esse também tá animado. Vai trabalhar na Segundona. Estranho que eu tomei meu café normal. Tapioca com ovos e tomate refogado. Meu café. Minhas frutas. Uma banana grande com abacate e um pouquinho aveia. Eu tô com fome. Sensação de vazio. E é cedo, né? Tá longe ainda pro almoço. Aqui eles espalham bem por outros lugares. Tem esse mapa. Tem uma... Ibiriquera que eu preciso ir lá. Luz, rosa, vermelha, ouvidor. Ferrugem, barra. Tem um monte de praia que eu preciso ir ainda. Eu só vim aqui, ó. Na Silveira. Que foi a caminhada que eu fiz ontem. Garopaba, Siriu e Gamboa. Essas aqui já foram. Aí, a um aqui é o... Morro de Igua. Dois, Morro Crispim. Ponta do Papagaio. Aqui também tem uma ponta do Papagaio. Ah, tá mostrando lá na frente, né? Chegou um barquinho pra esquerda. Um amigo aqui limpando... O prêmio. Ó, os ovos, os ovos. Ó. Não saiba. Bom bode, né? Não, não. Não, não. vida de pescador tá vendo agora vem a época de frio gelado esse já tá voltando para o barquinho pessoal ajudando a tirar o barco da água não deu que veio de peixe mas não tem moleza né tem trabalho o peixe se debatendo o peixe vivo ainda o cara cortando a cabeça dele ser humano é muito cruel né ver o bicho lá sofrendo se debatendo é o estágio de evolução que nós estamos espero não voltar para esse momento aí pelo menos se eu particularmente o bambi amarela tá aí de novo o fusca picape roda com adaptador branco por dentro e tapicinha então é onde o mercado dos peixes se consegue peixe fresquinho o bambi amarela vai chegar esses dois aí uma labuta e na lida água na boca petiscaria e cervejas especiais e mais uma bela construção aqui para explorar ganhar dinheiro no verão verão vamos lá eu achei essa casinha lego com um pouco de personalidade talvez por causa do cinza sei lá o que eu queria ver era uma amarela né o que também o telhado dá muita vida na casa né com gramado o que é raro aqui o pessoal gosta de encher de pedrisco e aqui tem uma outra com gramado também tudo para alugar para temporada na pracinha do outro lado fica a caixa o banco do brasil e lá em cima que é onde eu tava um belo prédio de pronto atendimento a parte de saúde uma bela estrutura a franquia mini calzone a secrete o meu amigo lá de nova petrópolis a pioneira o estilo 10 mais sem galeria comercial áurea de cena china center as coisinhas de tudo é da china hoje né o cara será caixinha lá eu paguei 20 reais em o socorro são paulo aqui tá 58 o mercadão dos óculos acho que também é uma franquia né tem todo lugar segundo a casa de câmbio que tem aqui acho que vem também muito argentino para cá né e mais um pouco do centro comercial aqui e mais um pouco do centro comercial aqui café bistrô bonitinha né Aqui uma das saídas para a Perrugia das praias, sobe para o Silveira, que nós vamos lá, né, fazer uma caminhada. Ação de comércio. Essa então, o centrinho de Garopaba. Ação de comércio.